Oi, 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 gente, Brasileiros na Coreia com o Anny e nós, e minha família, meus amigos. Gente, eu trouxe um pouquinho aqui, ó, é aqui em Tchum Tchum, só que eu tô numa localização um pouco distante, mas ainda fica na cidade, tá? Eita, que eu tô me batendo aqui toda. Eu tô aqui com as meninas ainda, né? E um pouquinho mais de Tchum Tchum pra vocês, né? Tá bem diferente. Gente, eu tô tão longe de casa, você não faz ideia. Mas tá fazendo um dia muito bonito, né? A gente acabou de fazer os jogos, não filmei não, porque hoje eu tava brincando com as crianças, né? Então o Lucas tá lá na frente, a galera tá aqui atrás. É claro que muitos já foram. Mas eu vou terminar lá em casa, lá em casa, né, que falta fazer. E a gente vai amanhã, né, de vlog live. Ah, eu tô me divertindo, gente, de verdade, coração mesmo, tá? Eu e, ó, meus amigos aqui, né? Ainda falta mais, né? Que daqui um pouquinho a galera tá chegando também, que a gente veio, mas as crianças foram dormir um pouquinho. E eu só vou chegar em casa à noite, eu acho. E um negócio de, não sei o que, de cimento por aqui também tem, né? E um pouco de plantio. Sei lá o que é isso aqui lá, que eu mostrei aqui. Eu acho que era arroz, sei lá. Não sei não, gente, mas vocês vão vendo aí, vocês comentem aí embaixo, tá? Pra quem não me conhece, eu sou a Anne. Sejam todos bem-vindos. Aí tem esse negócio aqui, parece uns farelos. Não sei o que é isso aqui não, ó. Acho que é alguma coisa. Depois vocês me falam o que é. Acho que é arroz, sei lá. Um negócio de um plantio. Né? Milho também. Sei lá. É os montes, né, minha gente? Vocês vão vendo aí, depois vocês me falam, tá? O que é um plantio aqui. Nossa, olha que massa aqui também. Ali é pimenta, ali adiante. Gente, já tá assim morrendo porque é outono, tá? E hoje tá fazendo um dia muito agradável. Então, gente, valeu, obrigado. Eu queria mostrar um pouquinho mais pra vocês. Tá bem? Então, obrigado aí. Valeu, valeu. Show. É Brasileiros na Coreia com o Anne e nós. Gente, gratidão por todos vocês. Gente, olha só esses girassóis aqui. Nossa, enorme, né? Eu vou lá. Eu vou lá dar uma olhada. Deixa eu ver isso aqui. Olha só que enorme. Então, eu finalizo aqui com vocês, com os pezinhos de girassol. Tá bom? Valeu, gente. Obrigada, viu? Porque gratidão é tudo. Valeu, gente. A minha amiga mora aqui, ó. Nesse prédio aqui, que aqui na Coreia chama Pila. Pila? Não, não. Chama... Acho que é Pila. Eu não sei mais dizer o nome dessa palavra. Eu não sei pronunciar. Então, valeu, gente. Vou deixando vocês aqui e vou me divertir mais ainda. Tá bom? Valeu, obrigado. Show. Brasileiros da Coreia com o Anne. Gente, se sintam abraçados por mim. Nossa, esse girassol. Eu gostei muito do girassol, ó lá. Gostei muito desse girassol. É, o óleo de girassol também é muito massa, né? Então, valeu, gente. Vou lá embora, tá? Valeu, show. Obrigado, Brasileiros da Coreia com o Anne. Show. Obrigado, gente. Tchau, gente.